A Cabeleira, a Cabeleira, a Cabeleira O que tá mudando na vida, eu vendo da solidão Querendo meu companheiro, eu te santo é que eu te adoro E te desembotei no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um Quanto o vento sacode a cabeleira, o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha E desembarca no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha A folhado não me toque o medo da solidão É quando o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira, o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha É quando o vento sacode a cabeleira, o vento sacode a cabeleira, o vento sacode a cabeleira, a troça toda vermelha